Como é que se casar? Viu? Se casar! Mas sempre mais O segredo de nós dois Não tem mais que rar Chegou o fim E a culpa não é minha Eu diria Se a criança de nós dois O que mais não sabia Isso aí é fazer mal no meu coração Vou te dar uma vida mentindo E eu fingindo que não serve nada Vou te dar, me fazer, me cuidar, me cuidar Vou te dar, me fazer, me achar uma vez que era nada E quando eu venho assim, me ensinar fazendo mal pra mim Fé, me dá, me chame Vou te dar, me falaram que você seja de mim E não parou aqui Não me merece, estou sentindo Me dá, me sentindo, comigo é assim Que é você que é mesmo, se você não voltar a viver pra mim Vai, me chora, se eu te encontrar por aí E eu fiz porque você tem que ir Vai, me chora, é assim Porque, eu sei lá, me aceitoavo Ela vai, me chora, eu quero que você Você tem que ir pra mim você, vai Porque, eu sei lá, eu sei lá Porque, eu sei lá, eu sei lá Eu sei lá, eu sei lá Tá, eu sei lá, eu sei lá É minha, eu tinha A certeza de nós dois Mas não sabia Que isso faria pra gerar O meu coração Eu sempre vi fingindo Fingindo, fingindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia, que é forma Pergida, amada Eu me descer da sua mente Pergada, tudo bem, faz o que é assim Isso tá fazendo mal pra mim Vai chorar Todo dia vai me falar Que você se queixa de mim E não parou aqui Não me merece Esquece de mim É decidido Tudo bem, é assim É você, é você É você, é você Eu vou matar Eu me descer É isso que tem Por aí, eu fingi que